Fala galera, beleza? Sejam todos muito bem-vindos aqui a mais um vídeo no canal E nesse vídeo vamos conversar sobre o Playstation 3 Antes do console apresentar algum defeito do qual você tenha que levar pra assistência técnica Será que ele apresenta alguma anormalidade? Você acha que sim? Você acha que não? Já vou te responder isso logo no início do vídeo que sim, pessoal Na maioria das vezes o console Playstation 3 apresenta algum tipo de anormalidade Seja em jogo, fora de jogo, em tentando ligar o console na inicialização ou não, ou com ele em funcionamento Enfim, eu vou detalhar isso tudo pra vocês aqui nesse vídeo Vou informar pra vocês algumas anormalidades que acontecem no hardware Mais ou menos ali um mês antes dele apresentar algum tipo de defeito final Obviamente tem outros defeitos que acontecem tipo de supetão, não tem como prever Mas tem muitos defeitos do console que começam a dar alguns indícios algum tempo antes de realmente acontecer Então aí já mostra que o console está com algum problema no hardware Eu acho que esse vídeo é mais educacional e também informativo Porque se você vai comprar um aparelho ou se você comprou um console usado A loja te deu ali 3 meses de garantia Então durante esse tempo da garantia você nota, você perceba se nenhum desses sintomas ocorrem com o aparelho Porque se ocorrer, você já leva pra garantia antes que ela acabe E você acaba ficando com prejuízo nas mãos, beleza? Então já deixa o like, se inscreve e ativa o sininho pra receber notificações de próximos vídeos E agora presta atenção que eu vou listar detalhe por detalhe pra vocês aqui De como identificar essas anormalidades aí no console, beleza? Vamos lá Vamos começar então falando sobre defeitos que envolvem o CPU do Playstation 3 Que é o Cell Broadband and Guide Então uma anormalidade que acontece antes do CPU do Playstation 3 vir apresentar algum defeito Ou seja, parou de funcionar, já era, você vai ter que levar pra manutenção É o seguinte, na hora que você vai ligar o videogame, ele desliga na mesma hora Isso várias vezes, muitas vezes mesmo Então, tipo, tu tem que ficar ali 2, 5, 10, 15 minutos tentando ligar o videogame Toda hora, você liga, ele desliga Você liga, ele desliga Você liga, ele desliga Na hora que ele liga, funciona o dia inteiro Tem que ficar atento porque muitas pessoas vendem um videogame na internet assim E fala que é defeito no botão Que é uma coisa simples de resolver Depois que liga o videogame e fica ligado o dia todo Isso passa a ideia pra gente, né? Ah, vou comprar esse videogame porque deve ser fácil resolver Deve ser baratinho porque se ele funciona o dia todo Não há um defeito tão grave, né? Aí que tu pensa Pode ser uma solda fria, pode ser uma solda danificada Vai ter que fazer o reballing É caro o conserto O conserto, nesse caso aqui, é em média R$300 a R$350, tá bom? Lembrando que quando o console desliga Ele apaga tudo ou ele desliga com 3 beeps e LED vermelho piscando, tá bom? Então, ou blackout, que é o apagão Ou 3 beeps, LED vermelho piscando Isso todas as vezes que você tentar ligar o console, certo? Então toma bastante cuidado aí pra você comprar console Ver que tá desse jeito e não compra E você que já tem o console e tá apresentando isso Infelizmente, não adianta tu buscar soluções mágicas da internet Porque não é só apertar um parafuso e vai resolver Sugiro que você leve um técnico aí capacitado Pra poder fazer esse reparo Se você achar que vale a pena, né? Porque o reparo realmente é bem caro Agora vamos falar sobre algumas anomalias que acontecem Antes do console PlayStation 3 apresentar um defeito no RSX Que é o processador gráfico No caso do RSX, ele até apresenta É comum ele apresentar algumas anomalias antes de um defeito final Não pifar de uma vez só Ele apresenta, assim, algumas coisas Antes que você, às vezes, pode passar despercebido ou não Distorções de imagem e inversão de cores A cor inverte lá sozinho A cor totalmente bizarra A imagem distorcida Esticamento de imagem A tela tá toda esticada Principalmente em cutscene Tela quadriculada Na maioria das vezes Na maioria esmagadora das vezes Quando ele quadricula a tela Ele congela na hora Ele para o jogo O que você estiver fazendo Ele para na hora Mas essa tela cheia de quadradinho É envolvendo o processador do console Processador gráfico O jogo fica lento e congela Mas presta atenção que esta última normalidade pode ser confundida Vocês podem entender as coisas erradas E não é isso que eu quero que vocês entendam aqui Eu mostrei ainda para vocês O jogo fica lento junto com a música do jogo E ele congela Não é você tá jogando e ele congela Ai meu Deus do céu, processador Agora, quando o jogo fica lento e congela Igual vocês viram, né? Na simulação aí Então realmente é um defeito ali No processador gráfico do aparelho Pode ser no CPU também No Cell Broadbending Guide Não tá livre disso Mas a maioria das vezes é envolvendo o RSX O Reparwell Reballing Custo em média é 300 a 350 reais Agora vamos falar rapidamente sobre defeitos envolvendo o NEC Token Rapidamente porque esse problema envolve mais os consoles Playstation 3 FAT E a primeira geração do PS3 Slim Que é da série CSH 2000 Então no caso, quando o console está com esse famoso defeito dos capacitores O que que acontece? Você tem dois jogos aqui Você tem o FIFA 19 e você tem o Uncharted 3 Obviamente o Uncharted 3 tem mais coisas para carregar do que o FIFA Então na hora que o Uncharted 3 vai carregar o mapa O videogame desliga Três Bips LED vermelho E o FIFA funciona Então é uma normalidade que acontece Um mês Dois meses Três meses Cinco meses Antes dele apresentar um defeito final No capacitor NEC Token Esses capacitores são responsáveis pela alimentação Filtro de alimentação Para o processador gráfico do console Então eles vão se deteriorando Passar do tempo A capacitância vai caindo Então eles tem menos energia para mandar processador Quando tu pega um jogo pesado que exige mais poder gráfico Mais poder gráfico igual a mais energia Se não tem energia O videogame entra em estabilidade Ele desliga Então esse reparo custa em média 200 a 250 reais Para fazer a troca dos capacitores NEC Por capacitores de Tântalo Inclusive a Sony utiliza eles no Playstation 4 Beleza? Agora defeitos envolvendo o módulo de rede do Playstation 3 Ou seja, ele para de funcionar o Bluetooth e o Wi-Fi Tu não consegue mais usar rede Internet sem fio E nem o controle conectado sem fios Tudo tem que ser no cabo no videogame Além do mais Você não consegue mais atualizar o videogame E nem trocar o HD dele Porque se você fizer isso Vai dar o erro 8002 F1 F9 Você vai ser obrigado a levar para assistência técnica Então se você notar que Do nada Tipo Você acordou um belo dia Foi ligar O controle lá O controle não liga o videogame Você está apertando o PS Ele não liga Ou seja Demora para E.A. Ele funciona sem fio Mas ele demora Então tem que ficar tentando uma, duas, três vezes Até ele parear com o seu videogame Ele fica piscando o LED e não conecta O Wi-Fi falhando Não é Wi-Fi lento É o Wi-Fi desconectando Mas também, pelo amor Você tem que tomar cuidado, né? Não vai confundir esse defeito Tipo Seu Wi-Fi Teu roteador está a três cômodos de distância Atravessando o banheiro Que é parede Que tem água Aí você quer que funcione no teu videogame A casa lá de cima Você está na casa de baixo Quer que o Wi-Fi funcione no teu videogame Ah, desconectou o Wi-Fi Meu Deus Você está pifando Não, calma, não é assim, né? Pelo amor de Deus Mas você vai ver algumas notificações Tipo Ponto de acesso não detectado Quando você for buscar redes Wi-Fi No seu PlayStation 3 Ponto de acesso não encontrado Algum código de erro Wi-Fi ali desconectado Ou aparece seguido de um código de erro Então se você perceber Algumas notificações estranhas Console desconectando Mesmo o roteador perto do videogame No meu caso O roteador está aqui na parede de trás Do quarto Onde estou gravando Então ele está próximo do PlayStation 3 Mas não o Wi-Fi do vizinho lá E tu quer que funcione na tua casa E aí é outras 500, né? Então se tu notar Essa desconexão de Wi-Fi Ponto de acesso não encontrado Pode indicar Que o seu módulo de rede Está pifando Módulo Bluetooth Wi-Fi do PlayStation 3 Esse reparo Custa em média 250 a 350 reais Uma outra coisa comum Também que acontece Mas essa daqui é exclusiva Do PlayStation 3 FAT É o som de boot inicia E a code boot vem atrasada Então como vocês viram aí O videogame liga Toca a música de fundo Tela preta Depois que a música para Vem a code boot Que é aquela tela de intro Lá quando você está ligando O PlayStation 3 Bizarro isso Mas acontece no PlayStation 3 FAT Também é chip de rede Com certeza mais ou menos É o mesmo preço Agora vamos aos problemas Envolvendo o CI e HDMI Do PlayStation 3, tá? Ele tem um conector HDMI E ele tem um chip Tipo um chipset Que controla aquela imagem Processa aquela imagem Que ele está recebendo, tá bom? Então se você notar Imagem não disponível Ou resolução não suportada Ligou o videogame Apareceu isso daí Na tela da sua TV E uma coisa que Não é normal Você ligou no dia anterior Estava normal Você ligou hoje Está apresentando isso Se você notar Tela completamente Com chuviscos temporários Ou seja Você do nada A tela pisca ali Entra uma tela toda chuviscada E depois volta ao normal E se você notar também A tela piscando Ou ficando sem sinal Dá uma olhada No cabo HDMI Toma cuidado Muitas pessoas usam O cabo HDMI Todo danificado No videogame Não é recomendado Porque o cabo HDMI Danificado Pode queimar O CI do PlayStation 3, tá? Então toma cuidado Com isso Inclusive Cabos remendados Não usem Compre um cabo novo Pelo amor de Deus Não vai remendar o cabo HDMI Então Caso não seja Nenhuma dessas circunstâncias De um cabo Gambiarra no cabo Pode ser um indicativo De que o CI HDMI Do seu PlayStation 3 Está pifando Infelizmente O conserto custa Em média R$200 a R$250 Agora Defeitos envolvendo Falhas de diversos componentes Ou seja Um curto Na placa-mãe do console Algum componente Entrou em curto É o blackout Então pode ser aí Que você começa A estar jogando Ali E um componente Está falhando E ele dá blackout Pode ser um blackout Na hora que você liga Pode ser um blackout Você mexer no videogame E simplesmente Você vai entrar Num aplicativo E ele dá blackout Ou seja O blackout É o apagão Ele apaga tudo Como se fosse que arrancou Da tomada Não é normal Isso acontecer Isso não é bug Acontecer Se isso está acontecendo É porque tem alguma normalidade No hardware Por isso ele está apagando Está dando blackout Dá uma olhada No cabo de alimentação Cabo AC Cabo de força Do Playstation 3 Na sua tomada Se o problema não está lá Se o problema não estiver lá O console realmente está Vindo apresentar algum defeito aí Provavelmente Daqui a algum tempo Você não vai mais conseguir Iniciar ele Já vai dar o blackout Direto Então fica de olho Porque isso não é normal Mas pera lá Atento com uma coisa Não é tipo Meu Deus Meu videogame Deu blackout uma vez Vai pifar O Melo falou Não Eu não estou falando isso Mas com frequência Se os blackouts Acontecem com frequência É um sinal De anomalia No hardware Estou falando isso Porque eu tenho Um Playstation 3 aqui Um PS3 FAT E as vezes acontece Se eu ligar ele ali Ele Até eu me assusto Opa Dá 3 bips E desliga Mas depois ele liga Normal Funciona E isso acontece É normal Tipo uma vez no mês Acontecer Uma vez a cada dois meses Acontecer Então por isso que eu estou falando Calma Também não vai ficar paranoico Se você notar Que quaisquer Desses problemas Que eu relatei Estão acontecendo Frequentemente Toda semana acontece Então isso é um indicativo De que seu console Está pifando Ou o console Que você comprou Está apresentando defeito Está vindo a pifar Então fica de olho Em todas essas anomalias Principalmente na hora Que você for comprar Um console E testar ele lá na hora Certinho? É isso Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Deixe aqui nos comentários Qual a sua opinião A gente se vê na próxima Forte abraço Valeu Fui